Olá pessoal, bem vindos, sou o DanRomis, não tem mais nada, deixa o seu like Opa, por que vai ter errado ali? Rapaz, deixa o like aqui, vai, agora sim, deixa o like no vídeo Hoje vai ser um dia com bastante vídeo, porque eu quero fazer uns vídeos Para o pessoal que está iniciando, para quem está mais hard, beleza? Seguinte, você tem aqui um alerta, começou ontem, então você vai terminar na segunda-feira Acho que é 3 da tarde, estou com 21 milhões, e dá para falar mais rápido Eu vou mostrar aqui uma maneira para quem está iniciando Aproveitando, gente, quem está iniciando no iFrame, deixa eu só mostrar para vocês uma coisinha Tem uma série de vídeo meu aqui, do BabyFrame, deixa eu mostrar para vocês aqui No monitor 2, calma só um minutinho aqui, vai ser rapidinho o comercial O que você vai fazer? Você vai ver aqui no início, no meu canal, e vai ter aqui embaixo Olha lá, BabyFrame, tem mais de 120 vídeos para quem está iniciando desde o comecinho Querendo a conta, vai indo, indo, indo Eu fiquei muito perdido no jogo, no comecinho também Então tudo que eu aprendi aqui, eu aprendi sozinho E aí eu fiz essa série aqui, passando a informação que eu conheci Depois de 3 anos e meio, jogando isso aqui 3 anos e pouquinho, beleza? Então você vai ter vários vídeos aqui Beleza, você clica aqui, rapaz BabyFrame iniciante, vai ter tudo aqui Beleza? Então vamos tirar o comercial aqui de vocês Vai ter vídeo pra caramba aqui, rapaz Vídeo vai dar compadre, beleza? Bom, se eu só voltar aqui na tela número 2 Espera aí, se eu me atrapalho Beleza, vamos voltar pra cá Seguinte Você que está iniciando a conta O que você vai fazer? Com esse bônus Essas são duas dicas, tá? Com o bônus é o seguinte Eu vou fazer uma missão Tá? Que é essa daqui, ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui em séries, tá? Em séries vai ter uma missãozinha Essa aqui, ó Tá vendo, ó Sei, sei, me, ni Sei, me, ni Sei, me, ni Tá vendo, ó Isso aqui, gente Sem bônus nenhum Só da manhã que você jogar aqui Que é rapidinho Você vai ganhar aqui 100 mil de crédito Show? Aqui, pra quem está começando Não tem uma habilidade muito forte Começando de defesa É tranquilinho lá Eu vou até fazer com essa conta aqui Com a conta Baby Pra vocês verem, tá? Depois Que é pra quem está um pouco melhor Tá? Aqui vai dar 100 mil Por 5 rodadas Beleza? Opa, desculpa aqui, ó 100 mil por 100 rodadas Tá? Tô sem bônus nenhum Presta atenção 100 mil Tá? Por 5 rodadas aqui Show? Se você tiver dinheiro E tiver uma habilidade melhorzinha Que essa que eu montei aqui Eu mostro pra você depois Você vai vir aqui Netuno Certo? Resistência Beleza? Tá? Aqui você vai fazer aposta Aqui você faz assim Fazendo Duas rodadas Tá? Você ganha quase ou menos Um milhão Qual a diferença? Quase um milhão Tá? Vai gastar aqui pelo menos Um pouquinho Vou gastar uns 13 minutos Mais ou menos Tá bom? Isso é pra quem está Que já está mais hard Beleza? E pra quem está ultra hard Vai ter uma missãozinha aqui Que a gente fala exploradora Que aqui na Aqui em Opa Aqui em Vênus Tá? Você fazer em fortuna É exploradora Exploradora? Isso aqui Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês Aqui ó E aí já mostro pra vocês Tá? E eu vou fazer um videozinho Agora sobre hoje Sobre essa partezinha aqui Mais simplesinha Pro pessoal poder Pra quem está mais iniciando Conseguir E também faço Em sequência Logo depois do almoço Essa parte do Index Tá? E depois faço Mais pra noitinha Uma build pro Chromac Fazer isso aqui Ó Aperta ESC Aqui Viagem rápida Tá vendo aqui ó Little Duck Você vai ter acesso A ela aqui Quando você upar O level Essa menina aqui Tá vendo aqui É o Dico Você tem que upar No máximo Isso aqui Tá vendo Tentar level 5 Então As vezes O cara está iniciando Não vai ter tempo Fazer isso aqui Não dá tempo São dois dias Tá? Se você está bem hard Já Você vai vir a viagem rápida Vai vir aqui Little Duck Tá? Não vai falar com ela Vai vir na mesinha aqui Ó Tá? Vou fazer essa missãozinha Ó Beneficiária Tem aqui ó É isso aqui É isso aqui gente Você ganha aí Com a buildzinha Do Mais ou menos Vamos pôr em 5 minutos Né? Esse cara foi muito bom Aqui foi muito bom Em 5 minutinhos Você ganha um milhãozinho aqui Se o gato mear Vai ter no vídeo isso aí Dá até 2 milhões Beleza? Então vou sair daqui E vou mostrar aqui Pra quem está iniciando É uma forma né gente Quem está iniciando aí Precisa de dinheirinho Você vai fazer a missãozinha De defesa Que é rapidinho Eu vou com uma sarin lá Vou deixar a buildzinha Pra vocês aqui Você pode ir com o outro buildzinha também E vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui É lógico Vai ser mais rápido Vai ser mais prático Se você quiser ficar aqui Assistindo o vídeo Deixa o likezinho no vídeo Beleza? Temos aqui Nosso querido baby teno Deixa o likezinho também aqui Eu só vou colocar o buildzinha Vou colocar o buildzinha Lembrando Sarin é muito boa gente Pra quem está iniciando aí Vale a pena se perder esse personagem aqui Eu deixo aqui no descritivo Sempre aonde farmar a sarin Farmar o reverente Onde for o personagem Estou com uma buildzinha aqui Que eu uso pra santuário Lógico Tá forte É Tudo bem Mas presta atenção aqui Vamos prestar atenção 21 milhões 890 290 Olha lá Vamos lá 890 Eu vou colocar aqui pra 900 Depois eu copio a build aqui Da sarin pra santuário Se não for muito longo o vídeo Vou fazer a live lá Aqui a celturinha Se você falar uma celturinha Tem urano e ur Tá aqui Bichinha sem nada Não tem riven Tá gasoso Gracial Viral Aí você escolhe a build aqui Eu tenho um azar aqui Mas vamos colocar aqui Uma arma Pra quem está começando Não é tão difícil O cara fazer Aqui não precisa É só sarin Mas se você está iniciando Você pode usar a orthos É uma arminha legal Orthos Orthos normal Tá vendo aqui Tá aqui bonitinha Dá pra fazer a missão Tranquilinha Depois eu copiei a build aqui Tá Só está com Está com uma forma Está com uma forminha Está com um Catalizador Mas é uma build legal Tá Mas essa linha Ele dá conta Meu Vai pra mim Que você vai fazer Muito fácil Aqui Depois deixa o jogo Aberto ao público E aí vamos acompanhar Olha lá Estou com 800 E Olha Espera aqui E no finalzinho Tem mais dica Se você ficar até o final Do vídeo Está vendo 809 Pessoal não fica até o final Pede as dicas Eu vou sempre ter dicas Beleza Vamos ver aqui Estamos aqui Imer Opa desculpa Séries Está jogo aberto CMA CIMENI Beleza Abitragem Tem defesa normal Vai ser aqui Defesa normal Beleza Já tem uma abitragem Aqui Defesa normal Beleza Vamos lá Fazer a missão Cinco rodadinhas Deve dar mais ou menos Vamos ver quanto ele vai gastar E vou botar no papo Enquanto o Babyteno Vai mandar um live Para você Um salve Do Babyteno Cadê Ah Babyteno Pera aqui Eu só queria deixar um like Para você Cadê Aqui Aí você vai ficar triste Você está até agora aqui Assistindo o vídeo Deixou o like Deixa o like No vídeo Que eu vou gostar É Se inscreve Deixa o like Vai É bom para você É bom para sua saúde Viu Bom Aqui vão ser cinco rodadas Gente É tranquilinho Cinco rodadinhas Estou com a minha sarinzinha Aqui Tá Lógico Você pode vir com outro personagem Não vai ser tão difícil Tá gente Porque está iniciando aí Você quer uma missãozinha Até que você vai sempre Para liberar Aproveita e você ganha 100 mil de crédito Tá Imagina Você está iniciando o jogo Está sozinho Está no Xbox No PS4 Você vai fazer um milhãozinho Vai dar isso aqui Você pega um milhãozinho Porque está iniciando Um milhão É muito dinheiro Para que você tenha mais Pensar de cor Aí um milhão é pouco Se você gastar isso Eu não acho um mod Tem uns mods vão caro É que essa conta aqui É minha conta secundária Então Olha É minha conta secundária Então para mim Aqui os 20 e poucos milhões São suficientes Tá Não vai gastar muito mais que isso Entrou mais um cara aqui Vai ser Geralmente eu sou mais C Abaixo Que entra aqui Tá gente E eu também sou mais C Abaixo Eu sou mais C 10 Essa conta é baby Beleza Olha lá Tudo bem Entrou aqui Tá vendo Olha lá É um O Kong Tá vendo Ele está ocupando Vai sair aqui Com seu milho de crédito Eu acho uma missãozinha tranquila Essa aqui Porque o pessoal Que é mais novato Vai poder fazer isso aqui De boa Beleza Vamos pegar aqui Rodada 3 Um veneninho ali Isso Uma dica gente Faz só uma rodadinha Só tá Até 5 na verdade Fez uma rodada Cai fora Vai lá Todo mundo morrer Vai entrar muita gente Mas se abaixa E aproveita Sempre tem gente Tá gente Sempre tem gente Se você tiver alguma dúvida Faz se você faz Se você tiver problema De achar player Opções Jogabilidade América do Norte E DT Pinha 400 Beleza Se fosse você Ficaria até o final do vídeo Porque eu te vou mostrar Uma dica importante Eu não vou comprar Por causa da conta Que eu não vou farmar crédito Nessa conta Mas eu vou mostrar Uma maneira De você dobrar ainda mais isso Em vez de você pegar 100 mil aqui Você pode pegar 200 mil Vai vendo rapaz E naquele negócio De index que eu mostrei Em vez de você pegar Só um milhão Você pode pegar quase 2 milhões Mas tem um macete Aproveitando E você não vai gastar Nem uma platina Porque iniciante Talvez você tenha De fudade Não vai ter como conseguir Mas para quem está Mais aí Mais se a 10 7 O pessoal Dá para fazer isso aqui Entendeu? Para quem tem mais 1, 2, até 5 Acho que o cara Não vai ter esses itens Para trocar Mas Para quem está mais se a 7 A 12 A 13 Aí vai dar para o cara Fazer isso de boa Beleza? Ó Rodada 4 Belezinha E é bom Que o vídeo de tarde Do almoço Vai ser o vídeo de index E vou mostrar ali O quanto eu estou De grana Agora 4 Tá, beleza Vai deixar no like Aproveitando que está aqui Também gente Aí se você quiser Também Apoiar o canal da gente E a gente vai gostar É só apoiar aqui O canal Para apoiar Os apoiadores Do canal Aqui Gente Aproveitar aqui Para não ficar no vídeo No finalzinho Que eu vou dar uma propaganda Aqui Vou agradecer o pessoal Também que dá apoio No canal Cadê? Aqui ó Tá Foi ao André Costa André Skloklenko O nome dele Tânico Belkite Fábio Romero Polo Gomes Gabriel Paiva Luiz Antônio E Palma E Luquetas Pessoal que apoia Nosso canal Aí Beleza? E mais o pessoal Do Superchat Valeu aí Quem está dando Apoio E fica no finalzinho Você vai gostar Vamos aqui Vou voltar aqui Tá acabando a rodadinha Aqui A gente vai fazer o que? A gente vai sair Nessa horda Tá Vou botar o bichinho Aqui Eu acho Mesmo que o tamanho É baixo Vai conseguir fazer isso aqui Vai demorar um pouquinho Mais Mas vai para mim Que você vai conseguir fazer Acabou Vai fazer Vamos extrair Beleza Extrai Não precisa ficar mais Tá Necessário E aqui no finalzinho Você vai ver Vai dar 100 mil Vamos lá Quase 100 mil Olha lá 49 Tá Só que a gente vai ganhar mais Olha lá Lembra eu estou com 800 809 Presta atenção Vamos lá Será que o meu gato Está com um gato? Não Estava sem gato aqui Vamos ver se vai Deu 50 mil Ah, está com bônus Espera aí Espera aí Vai dar É, deu 50 mil Confundi aqui Vai tudo bem Espera aí É verdade É 50 mil Se você tiver com bônus Desculpa Se tiver com bônus Aqui Tá Você vai conseguir Na outra Lá no index Está certinho Continua a mesma coisa No index Dá um milhão E se você tiver com bônus Vai dar Presta atenção aqui O que seria o bônus Estou falando aqui Você vai vir aqui Está vendo aqui em Plutão Se você tiver um pouquinho Do Ducati Vai vir aqui Olha lá Com Baro Cadê Aqui Relay Vai ter uma coisa interessante Aqui gente Eu fiz a conta errada Porque é o seguinte Com bônus Vai dar 100 mil Se você vir fazer aqui Tá legal Lá no index Continua a mesma coisa No index Mesmo sem um bônus Que eu vou mostrar para você aqui Vai dar um milhão Com bônus Vai dar dois milhões Quase dois milhões Mas é boa ajuda Vem cá Apertar aqui O ESC Você vai vir aqui Vamos lá Falar com o Baron Quem não sabe o que é o Baron O Baron é um viajante Que ele vem a cada 15 dias Ele vem uma sexta-feira sim E uma sexta-feira não Ele traz uns itens Importantes Para subir maestria Ver os mods Raros Que são os mods Prime Você vai estar Ele vai estar aqui Cadê Ele está aqui Está sozinho É raro acontecer isso Está tudo bem Está aqui O que você vai fazer Gente Fala os mods Eu fiz um vídeo sobre o Baron Depois eu vou deixar Um descritivo aqui Para falar longo o vídeo Você vai comprar isso aqui Bônus de crédito Ele comba O que vai acontecer Se eu comprar aqui Para o 350 do Cate Eu vou ter o dobro Daqui Do evento E mais o dobro daqui Então aí sim Aquela missão que eu fiz Vai dar 100 mil De crédito Mais ou menos E o index Vai dar mais ou menos Quase 2 milhões Eu fiz ontem Com o pessoal E deu quase 2 milhões E é rapidinho A missão Beleza gente Deixa o like no vídeo aqui É uma maneira E aproveita gente Porque esse evento aqui Ele vem assim Uma vez por ano É bem raro Então aproveita Para o que você está fazendo Vai firmar crédito Vai ser legal Porque dois dias Que você vai formar bastante Sábado e domingo Que é hoje Você vai ficar rico Vai ficar milionário Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Fui Deixa o like Rik